O documento segue para a Câmara Municipal de Pouso Alegre hoje. Segundo o projeto, o pagamento deverá ser feito com a sobra de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Caso seja aprovado, os professores vão receber o salário e mais 80%. O projeto, se for aprovado pela Câmara Municipal, depois segue para a Prefeitura para ser sancionado pelo prefeito Rafael Simões. Guto Moreira para o Jornalismo da TV Alterosa. Está aí, uma forma de valorizar os profissionais da saúde. Claro, a gente sabe que o momento não está fácil para ninguém. Os professores trabalham muito, a gente sabe como é que funciona. E a gente espera, claro, que seja feito o que for melhor aí para todo mundo.